Depois de sete meses com competições restritas aos atletas, começou hoje em São Paulo um dos eventos de hipismo mais importantes da América Latina. O concurso de salto indoor da Sociedade Hípica Paulista vai até domingo e conta com apoio da RedeTV. O maior e mais tradicional concurso de salto indoor da América Latina reúne cavaleiros e amazonas renomados e chega a 30ª edição. Mais uma vez a RedeTV será a mídia partner do evento. Importantíssimo para fomentar o nosso esporte, traz mais alunos para a escola de equitação, traz o interesse pelo esporte das crianças, dos pais. O cavaleiro José Roberto Reynoso é o grande campeão da competição e este ano vai lutar pelo pentacampeonato. A expectativa sem dúvida nenhuma é grande, é um dos maiores eventos que a gente tem, então é uma grande realização já ter conseguido o que eu consegui. Eu poder ter o troféu perpétuo dentro da minha casa, a réplica dele dentro da minha casa, que ninguém tira mais, porque você tem que ter três vitórias para poder ter ele, então eu consegui isso, já é uma grande satisfação. 315 mil reais estarão em jogo como premiação. 600 cavalos vão participar de 19 provas, incluindo duas disputas internacionais. Uma delas será a etapa seletiva da Liga Sul-Americana. O bom resultado na pista pode garantir vaga para a final da Copa do Mundo de 2021, em Gotemburgo, na Suécia. Os eventos aqui da Sociedade Ípica Paulista são tradicionais e reúnem curiosos e apaixonados pelo esporte. Mas esta edição do Campeonato de Salto Indoor será a primeira aberta ao público depois de sete meses e com todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Nós estamos limitando o público em duas mil pessoas, colocamos todos os assentos, os lugares separados, as mesas com a separação de um metro e meio, exigida pela lei do Covid-19. Está aberta a alta temporada do hipismo brasileiro. É a chance de ver os maiores representantes da modalidade, bem de perto na Sociedade Ípica Paulista. E também com transmissão pelo portal da RedeTV.